Nosso ali na Praia de Gamboa e hoje nosso também tem uma aula onde indica as modalidades com menos prática na Cabo Verde. Nosso também fala de Remo e ninguém melhor que Júnior Fernandes para falar sobre essa modalidade. Júnior, fala-nos quem é que é bom e o maior que surge gosto para Remo. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de vender Remo. A mim é Júnior Fernandes, do Conselho de São Lourenço dos Jornos. Não tive contato com Remo quatro anos atrás, em 2019. Um belo dia, não sabe, na aula de natação, quer dizer, aula de tênis na Várzea. Onde que Rodrigo chega a nós, prometendo, como futuro professor de educação física, para não fazer parte de Remo, que está bem realizada na sala de 2019. Onde que não chega de fazer uma associação, onde que eu era um dos atletas, de lá, ganha um peixão enorme para Remo. Porque, praticamente, Remo é uma modalidade mesmo, mesmo, completa para morrer. Todo o músculo está em funcionamento. Antes, já tinha algum contato, alguma informação sobre as modalidades? Não, não, não. Praticamente, no ano de 2019, onde quem teve a oportunidade de participar naquele jogo africano de Praia Nassal, sim. Tive contato com Remo três dias antes da competição, que foi um desafio, sabe? E, de lá, um bata faz mais desafio na minha carreira de atleta, sabe? Falando de desafio, um de que esse grande desafio que o Júnior tem enfrentado é falta de um espaço adequado para conservar esse instrumento de Remo. Por enquanto, o ques material de treino está a ser guardado nesse espaço, que foi arranjado para a Associação Regional de Remo e Canoagem de Santiago Sul. Um espaço que é apropriado para conservar bote nem nenhum de que esse componente de prática de desmoralidade. Mas, devido à limitação financeira de associação, esse espaço tem servido, pelo menos, para guardar esse equipamento. Um monte de dificuldade de atleta tem sido deslocar bote na mão, numa distância entre 100 a 150 metros, para a praia de Gamboa. Como é que eu fui participar pela primeira vez num campeonato africano de jogos de praia e moralidade de Remo? E vou falar de três dias antes. Eu se fazia uma preparação na praia antes, mas sem material. Exatamente. Nós temos praticamente quatro meses de preparar fisicamente. Não pode afirmar fisicamente, eu tenho um dos atletas mais preparados que sabe lá. Então, que foi uma coisa tão complicada, para a mão a dizer. Também, Rema na Mar é que é complicado. O passaporto tem equilíbrio, vou bater, vou bater desenvolver, tipo, o conhecimento adquire dia a dia. É mais prática, é treino, é treino, é treino. Mas foi um desafio enorme. Praticamente, a flama é minha especial, porque é que atura alguém que está a representar a Cabo Verde, tipo, certo? Tem que ser, tem que ser. Bom, já não conheci o Júnior Fernandes. Gosto de passar para a parte prática, não sei mais, vou fazer uma pequena troca de roupa, para ficar mais a rigor para a moralidade. Muito bem, porra. Antes de ir para a parte prática, não conheço um pouco mais sobre essa moralidade. Remo é um desporto que te requere de sua força muscular e resistência. Normalmente, atleta que te pratica é pessoas bem fortes e que têm uma elevada capacidade aeróbica. Para pôr de oxigênio, uma grande quantidade de massa muscular utilizada. Remo, que hoje é uma moralidade desportiva, já foi utilizado como arma de guerra e já chega de ser um utensílio bastante importante para a prática de comércio. Bom, já estamos prontos. Gosto de nos saber para a parte prática. O único que nos devem ter é o Júnior, nosso professor de hoje. E, Júnior, estou muito entusiasmado para falar sobre, quer dizer, para ter as aulas com o bó. Muito gostava de saber como é que cada um de que esse espaço lhe serve. E nome para já, de cada um. Ok, é normal. Eu também já fui ansioso nesse momento. Então, em si, que se tudo o equipamento lhe não está chamando de bote, certo? Ele é tampo. Não tem que tampar no buraco. Tem que, logo, quando que não comecei, você pode respirar. E tem um tampo lhe, tem mais lhe. E essa parte de baixo, então, você vai dizer, para que tem um tampo? Talvez, perispira. Por mais de dentro, é oco. Se não, você quer oco, ele fica mais pesado. Então, ele não está chamando de pás. E ele não está pua ali. Ele não está chamando de forqueta. Ele não está chamando de pássaro, ele não está chamando de pássaro. Ele não está chamando de pássaro. Tem algum motivo para cada um ser? Exatamente. De lado, de... Porque se eu pular direita, um exemplo, se eu pular vermelho para o lado esquerdo, a mão é que ela fica. Ok, ok. Então, é que ela consegue apanhar água. Exato, exato. Então, eu venho a licença polo direito. Esse? Ele fica para dentro. Vira a forqueta. Por forqueta. Forqueta é aquele. Forqueta é aquele, né? Exato, tirá-lo para dentro. Assim? Aham. Exato. Como só que ele chama forqueta, ele chama pa. Ele não tem outras informações conosco. Ok. Parte vermelha para a esquerda, parte verde. Forqueta para dentro. Forqueta para dentro. Para dentro. Para dentro. Para dentro? Uhum. Não tem mais duas. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Cada um é dividido. Ele é dividido, ele é dividido, ele é dividido. Por isso cada um é segurado. Exato, hoje ele também é esboate, ele é bom e tínidos. Para saber que ele tem sapatos que não pode chamar. Exatamente. Ele não tem sapatos. Ele não tem tipe. E que ali não tem mal de carro. É o único que não tem sapatos. Isso é ótimo. Tem duas? Não tem que encaixar isso ali. O único que não tem sapatos, o nosso pé fica preso ali. O nosso pé fica preso ali. E não tem chintalinho, não tem bem. A frente e não tem bem atrás. É por isso que o nosso músculo está sem funcionamento. Sim. Exatamente. Ok. Ok, sem entrar. Mostrou. Mocca funciona. Ok. Quando você entra na água, nunca, nunca irá larg לא para o remoto. direita, não tem que ir para aquela parte mais escutiva. Depois dá um impulso, pega carro e cinta. Logo que não cinta, não tem que ir para essa parte. Ok, logo que não sai na mar, patin fica sempre assim. Ok, de corte? Exato. Praticamente não pode ir para essa. Exemplo de mano, ok? De onde? Se você levanta um braço, o remo até entra mais. Então, você vai fazer as cabeçais. Nunca, nunca largaremos o remo. Só não largamos um lado, está na revira. Por um modo, embaixo do bote, é tipo uma bola, é tipo um cilindro, tipo isso. Ok? Naquele primeiro dia de aula, praticamente não tem que fazer um equilíbrio, ok? Aqui na terra, né? Tem que ser na terra, ou tem que ser dentro de água? Sim, ali é uma amostra que você está mostrando na terra, mas que não está fazendo na mar. Ok, ok, ok. Então, aqui no Sanágua é só fazer aquele equilíbrio. Primeiro equilíbrio, ok? Depois, aquela perna está sempre reta, ok? Não está começando a usar apenas o braço, ok? Certo. Ali, estou aqui logo no bem-trás, não vem com o braço frente, não está fazendo mota. Só estou aqui, remota assim. Só estou aqui para a moxa, logo no bem-trás, não vem frente, não está fazendo mota. Ok, mota, ok. Estou aqui para fazer mota. Só faz velocidade, né? Exato. Estou fazendo mota, a pata fica reta, tu entra na água. Então, eu só vou puxar para o bote. Bom, agora sim, é a minha vez de subir na bote e põe em prática a parte teórica. Põe o sapato. Bom, já não consigo entrar. É que é na área do outro mundo. Mas o sapato eu consigo ajustar agora. Então fica sempre a lua, Luci? Exatamente, carro, é móvel, exato. E aí, cansado, ah? Um pouco. Cansado, tem que ficar com perna, sei, se você tem que ter perna. Aquele movimento que se faz ali é movimento de equilíbrio. Perna tem que se esticar, para depois fazer movimento de vai e vem. Rossio tem que se assente para frente, caso contrário, por causa desequilíbrio e bote por rabira. Agora não faz aquela mota. Vem que soca o braço para frente, só braço. E braço esquerdo, sempre fica para cima, braço direito. Bom, essa é mó que incerta, mas se entende. Por causa ali, sabe hoje? Aham. Ali está mais alto que ali. O braço também é um baixo peito. Se for fazer mais alto, remota entra mais na água. Se for fazer mais baixo, ele consegue apanhar a água, para a moedita ficar levantada. Então praticamente, remota é fim dali. Ok, ok. Último toque. Ok. Gosto de não ser também para a água. Acho que a gente tem mais ou menos no som. Exato. Quer dizer, que tem nem como próprio ser perfeito. Mas... Não acredita, mas não conseguirão os remar, pessoal. Enfim, riba de água. Eu confesso que é fácil fazer esse movimento de forma correta. Não cabe para cometer alguns erros que foi corrigir o pé júnior. Por exemplo, em vez de segurar o pé de forma leve, não sabe até pegar-o com força e fica até sair de água. Outro erro foi virar a cara para hoje a morte que passa. E agora, quem sabe fazer aquela, não está causando desequilíbrio. Para modo, não está corrigindo um lado e aquele outro lado acaba para sair de água. Mas sempre os atletas internacionais ficam com a origem e batapanham um bocadinho de jeito. Acredito, ela é muito bom, mas! É muito bom, mas você já fez o nós. Vou dar mais um pouco... Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Letras! Mas, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! E é mole, logo de inicio o apaixona para ela ou é mole que foi? Mano, logo que eu te vi o contato com ela e... Um graviratinho. Um graviratinho. Mas é normal. Quando você aprende, é normal. E primeiro, quando você que está ensinando, é fazer capsaço. E logo que... Capsaço o que? É graviratinho. Ah, ok, graviratinho. Exato. Ok, a primeira coisa que você aprende, na hora que você vem praticar remo, é que você vem de cair. Que ele é bom saber. E logo que você vem de cair, já vou ter contato com ela. Você sabe mole que você está lido com ela. Exatamente. Então, eu ponho claro, essa coisa aí é fácil. Eu tenho cinco anos nela e foi fácil. Mas pronto... É cima muita bicicleta. No início, é para si difícil, mas o que você aprende... Oi, 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 oi... O que você está dizendo? Eu vou para o basquete, mano. É muito bom. Se você está falando, é cima muita bicicleta. É cima com os carros. De início, acaba de ser uma coisa difícil. Mas com a prática, talvez, fique uma prática mais fácil. É algo incrível. Eu vou para o Cabo Verde, constituir o máximo para a água e não tem tão pouca modalidade marítima, modalidade esportiva marítima na Cabo Verde. Não preciso investir mais. Preciso focar mais nos atletas. Que messe apoios para a prática e competição a nível nacional. E, quem sabe, na internacional não ter uma excelente exibição. E clique em nossa aula de hoje. Junior, mais um beijo. Fica direito. Obrigado. Muito agradeço. Boa sorte, mano. É nóis. Namastê.